Bom dia meninas e meninos, tudo bem gente? Bom meninas, hoje vocês vão me acompanhar a minha rotina aqui, tá gente? Eu já vou começar aqui estendendo roupa, já coloquei ontem à noite, aí agora de manhã eu vou estender já, tá aqui ó, pra estender. E as minhas plantas meninas, eu dei uma mudada aqui ó, porque eu tirei aquelas de lá da área, né? Modo carro lá, aí eu coloquei ali. Ó gente, como ficou aqui ó. Essa aqui tá enorme menina, olha aqui. Eu tenho que comprar outra taqueirinha dessa aqui, pra mudar algum galinho nenhum. Essa aqui é orquídea, ó. Tem essa aqui, essa daqui meninas, a folha queimou, ó, do sol, ó. Aí queimou. E essa aqui ó, colocou aqui nesse tronco de coqueiro, ó. E essa? Essa daqui meninas, eu cortei pra, porque ela tava doente, pra ver se vai nascer. Aí tá assim. Essa daqui também eu mudei, ela tava bem cheia. Aí eu mudei ela, ó. E as outras daqui meninas, e essas daqui ó, naquele vídeo que eu mostrei a vocês, esses passarinhos, ó, comeu tudo, mas as folhinhas tá nascendo tudinho, ó. Aqui a folhinha meninas, ó. Nascendo brutinho dela aqui, ó. Nessa aqui. Então, gente, essa aqui tá assim. Essa aqui. Aí eu coloquei essa aqui. E essa aqui meninas, pegou, tá nascendo aqui, ó. Tá nascendo, olha. Aqui uma folha que vai nascer aqui, ó. Tá pegadinha ela, gente. E aqui, meninas, eu pratei o meu coentro. Aí eu coloquei esse coisa aqui, gente, moda os passarinhos no comer. Ó, e nasceu, meninas, como tá bonitinho nos coentros. Olha aí, ó, gente, olha. Coisas lindas, meninas. Todas nascidinhas, ó. Os coentinhos, né? Porque um dia nós vamos ter coentro pra botar na comida. Então, meninas, eu deixei assim, moda os passarinhos, eu não comi aqui os coentos. E aqui, gente, o pé de cajarana, olha. Como já tá grande aqui as frutinhas, meninas. Quando crescer, eu mostro a vocês, tá? A cajarana, ela grande. E aqui esse amora, meninas, ó. Só o galho, sem folha. E nasceu aqui amora, ó. Isso aqui é amora, meninas. Então, gente, vamos lá, né, cuidar. Estender aí roupa. E eu vou limpar a geladeira também, mas eu vou logo estender aqui as roupas. Ah, gente, eu também mudei aqui, ó. Protei essas aqui e essas aqui, ó. Nesse cano aqui. Então, meninas, vamos lá, né? Ó o João aqui, ó. Dê um bom dia. Tá com raio, gente. Acabou de acordar. Cadê o bom dia das meninas? Cadê o bom dia das meninas? Vai não dar bom dia pras meninas, é? Bom dia. Como é que fala? Bom dia. Eita, que bom dia, mochuruca. Bom, gente, vamos aqui, né? Vou estender aí roupa. Bom dia. Tchau, tchau Já terminei de estender todas as roupas E agora eu vou limpar a geladeira Olha pra aqui, meninas Um arara aqui Olha a bagunça que ela faz aqui Essas castanhas Eu vou levar pro sítio pra gente assar lá Ô menina Ela é braba, tá gente Então meninas, vamos lá Vou limpar aqui a geladeira Olha gente, eu vou mostrar aqui a vocês O João acabou aqui de machucar o dedo E ele tá aqui triste, meninas Cadê o dedo? Foi reinhar na porta Foi reinhar na porta, gente Então, ó, machucou o dedo aqui, ó Aqui é a pomada que eu coloquei, ó Arrancou o pedaço aqui do dedo Não foi? Arengando ali mais o irmão dele, ó Então meninas, vamos lá ali Limpar a geladeira Eeeeee Eeeee может E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto